E aí, hoje o vídeo vai ser de receita, fazia um tempão que eu não fazia vídeos de receitas aqui no canal Muita gente falava pra mim nos comentários, quer dizer, falava não, fala ainda Marina que deu os vídeos de receitinhas, Marina você arrasa nas receitinhas E hoje, eu estou em AK para mostrar pra vocês esse mousse de chocolate perfeito Ele é perfeito porque ele parece aqueles mousses engordeixam que a gente ama comer Que às vezes dá muita vontade de comer porcaria Mas ele é saudável, e por quê? Porque ele é a base de fruta, ele é a base... abacate não é fruta, né? Ele é a base de abacate E não tem gosto de abacate, então se você é no argentinho, enjoadinho, no argentinho não, enjoadinho E não gosta de abacate, não tem problema porque não tem gosto de abacate E é maravilhoso, é super gostoso, mas você só vai saber se é gostoso mesmo fazendo Então se você quiser, lembre de tirar aquela fotinha e me marcar Se você for colocar a foto no Instagram ou no Twitter também dá pra me marcar Enfim, onde você for colocar me marque Que eu vou lá curtir a sua foto E vou ficar muito feliz de vocês terem feito a minha sobremesa saudável Não esqueça de deixar o seu curtido no vídeo E vamos ver como que se faz esse mousse de chocolate perfeito A base de abacate, mas que não tem gosto de abacate Você vai precisar de Dois abacates maduros Meia xícara de mel Seis colheres de sopa de açúcar Eu usei o demerara, mas também pode ser o mascavo Duas colheres de sopa de óleo de coco Uma xícara de cacau em pó 100% Um liquidificador ou um processador Para cortar o abacate eu faço um x no meu abacate Porque assim fica muito mais fácil de tirar a casca Que eu vou ensinar pra vocês de uma maneira bem mais fácil e prática Pra gente não ficar demorando um ano pra descascar o abacate Depois de cortar é só puxar a pontinha da casca Que ela sai perfeitamente Mas pra isso o abacate tem que estar maduro Eu sempre tiro essa partezinha Porque eu não gosto de deixar essa parte Não sei vocês E corto pra ficar mais fácil de colocar no processador Ou no liquidificador Eu vou usar o processador porque tem uma potência muito maior Com o liquidificador tem que ficar parando Pra mexer o abacate Que as vezes trava Na hélice do liquidificador E depois que eu bato tudo No processador eu adiciono todos os ingredientes Eu bati antes pra caber todos os ingredientes Se não, não ia caber Vocês viram que os meus abacates eram grandes E pra dar pra todo mundo aqui em casa e ninguém se matar Eu tenho que fazer com dois abacates Se não, falta Não tem um tempo mínimo de ficar no processador ou no liquidificador Quando você vê que tá a mousse com uma consistência de mousse É porque tá pronto Aí você pode servir num copinho lindinho Numa copinha de sobremesa Fica com uma consistência muito gostosa Parece da NET Eu não sei se todo mundo já comeu aquele iogurte de chocolate Que é da NET Fica tão... Meu Deus Não é maravilhoso É perfeito Sem falar que não vão conservantes nem corante Então coma essa sobremesa saudável Em vez de ficar assim tupindo de conservante por aí Então essa era a receita de abacate Que eu queria tanto falar pra vocês Há um tempão Eu tô simplesmente abacate Eu tô simplesmente apaixonada faz um tempão por esse mousse Mas a minha irmã Roberta Que... Não sei se vocês lembram daquele videozinho que ela colocou no Instagram Toda suja de mousse na boca Agachada na privada Ela fala Então ela que falou Marina esse mousse teu é muito gostoso Tu tem que mostrar pros teus inscritos E vocês tão sacando né Que a gente tá quase em 100 mil inscritos Eu tô tipo Meu Deus 100 mil inscritos Eu realmente não acredito que a gente tá quase em 100 mil Porque... Não sei É meio estranho Tá com tanta gente me assistindo E me seguindo E vendo o que eu faço E... Ai não sei gente É estranho Mas é bom ao mesmo tempo Saber que eu compartilho as minhas coisas E que vocês gostam Muita gente tá pedindo pra fazer mais vídeos Sobre a meramentação Porque eu como bem saudável Algumas coisas Eu tento ser uma pessoa saudável Eu sigo uma dieta e tal Eu sei que uma consulta da nutricionista Não é muito barata É uns 200, 300 reais Então eu posso fazer alguns vídeos Mostrando a minha alimentação Se vocês quiserem Saber se eu tenho uma alimentação Pra ajudar você Seja pra ter uma alimentação mais saudável Ou pra começar a cuidar do corpo Após que o verão tá chegando A gente tá em setembro Apesar de que nunca aparece sem inverno O verão esse tempo tá meio louco Mas enfim Whatever Não esqueça de deixar o seu curtido no vídeo As minhas redes sociais Pra vocês saberem onde eu tô O que eu ando fazendo Eu sempre deixo na descrição do vídeo E um super beijo De mousse de chocolate perfeito E até o próximo vídeo Tchau Tchau